O coronavírus e a vacina de covid-19 são projetos para nos fazer em organismos genéticos. Isso se chama recombinante de DNA e recombinante de RNA. E isso é o que é proposto para a vacina de covid-19. Em organismos geneticamente modificados. Uma vez com o DNA modificado, a pessoa viveria com aquela alteração para o resto da sua vida. Eu fico pensando no que a gente poderia se modificar. Eles estão propostando tomar algo que nunca usamos e injetá-lo em todo mundo. Rosivaldo! Eu não vou ter bebida de agulhinha, nada disso. Tô abrindo minha casa pra vocês. E também por causa do time, das competições, eu já tomei também vacina de tudo, né? Pra gripe, rubéola, catapora, polimerite, hepatite, vários it's, tudo com it. O pessoal do time lá diz também que tem que ter cuidado que isso aí também é muita coisa de fake news, né? A gente fala muito no vestiário, enfim. E aí é seguir com a cabeça erguida. Vamos lá que vai dar tudo certo. Ô Lupe, você tá desconfiado. Vamos tirar isso a limpo? A informação analisada é falsa. Vacinas sobre plataformas de DNA ou RNA não alteram o código genético de células humanas. O objetivo de uma vacina é estimular a produção de anticorpos contra um determinado patógeno, ou seja, contra um agente infeccioso. No caso das vacinas de DNA ou RNA, ao invés de inserir o próprio agente da doença, uma molécula geneticamente modificada produz uma determinada parte do microorganismo, o que estimula a produção de defesas em nosso corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, desde o início da pandemia, mais de 300 pesquisas para o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus usaram a técnica de RNA mensageiro. Entre as vacinas já aprovadas para distribuição em larga escala e que usam essa técnica testada, a norte-americana Pfizer e do laboratório alemão BioNTech testada no Brasil. Em 8 de dezembro de 2020, o Reino Unido começou a vacinar as pessoas nos grupos de maior risco com esta vacina. Você gosta de mutação genética? Acredito sim, que eu já recebi umas coisas assim de grupo de zap, essas coisas, entendeu? Inclusive, apareceu uma berruga amarela aqui nas minhas costas. Começou até a ter um cabelinho ao redor. Eu não vou nem mostrar, porque não tem a ver, esses negócios de constância. Eu vou mostrar sim, cara, sabia? Desde que Abigail me obrigou a tomar esse suco, aquelas coisas de manhãzinha amarga, uma coisa amarga do cão. Pera aí. Abigail, ó! Abigail! A senhora tá muito louca. Só pode estar do lado do coisa ruim. Eu sei que tem muita informação para digitar, e... Me assura, me assura, me assura há anos. Não, nisso eu tenho que concordar. Porque tá até difícil de descer. Eu nunca vi alguém acreditar tanto na própria mentira. É verdade. E, ah... Nós temos que falar agora. E assim, eu fico amor chorando. Eu queria poder falar pra ela tudo o que eu penso. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Fique de montão. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau...